Oi, tudo bem, pessoal? Aqui, olha, eu vou mostrar meu quarto hoje, aqui onde eu dormo. Deitei, deitei. Aqui é bem confortável, né? Ali onde você dorme, né? É. Quietinho, senão não foca, espeta devagar. Deixa eu falar rápido. Calma aí, calma aí, o suor tá... Aí. Aí, depois, aqui é onde eu dormia antes, e agora minha irmãzinha, quando tiver dois anos, ela vai dormir aqui. Tá dormindo o berço ainda, né? Aqui é meus brinquedos. Espera. Saúde. Aqui. Onde é meus brinquedos, onde eu brinco. Aqui. Aqui é onde eu fico. Aqui é onde eu brinco, quando eu não brinca lá na minha caixa. Tem uns brinquedos guardadinhos, né? Aqui é onde eu abro os as patos. Que eu fico aqui. Quando... Aqui eu não vou mostrar, gente. Eu acho que caso assim, eu vou postar pra vocês o meu estojo, o meu caderno, a minha pasta, a minha escova. Então, é assim. Beijo, mas gostado. Tchau, tchau. E deixa o sininho, dá um like, se inscreve no canal. E deixa muito, mas muito like, like mesmo. Aí depois você vai mostrar brincando com os brinquedos ali, né? Aham. Depois você vai mostrar.